Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borão acerta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Vai ser realis, eu sei que você sempre quer Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borão acerta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Pode vir na minha direção pra ser feliz